Doutor André, caso seja eleita, qual o seu projeto de governo ou qual a sua linha de atuação? Bom, Paulo, na verdade, eu, enquanto parlamentar, eu não tenho projeto de governo. Quem tem que ter projeto de governo é o governo, ou seja, é aquele que se candidatou e que se propôs a ser o chefe do executivo, seja o presidente da república na esfera federal, seja o governador na esfera estatual, seja os prefeitos nas esferas municipais. Eu, enquanto parlamentar, Paulo, o meu papel preponderante é legislar e fiscalizar. Legislar, eu já trabalhei nessa área, fazendo exatamente projetos de leis, então, eu, nessa área, eu tenho experiência, isso, para mim, não será difícil, até porque eu sou uma estudiosa do direito, e o direito é a grande base para a formação das leis, não é? Agora, a grande situação é a questão da fiscalização. A minha postura será muito firme no ambiente de fiscalizar os atos do poder executivo, e os atos também dos parlamentares em geral. Eu sou uma fiscal da lei, eu sou uma fiscal do executivo, enquanto parlamentar, caso seja eleita. E você pode ter certeza que eu vou fiscalizar tudo. Eu vou ter uma equipe de investigação para ir atrás de situações que estejam lesando o patrimônio público. Você pode ter certeza. Isso eu vou fazer, e a minha linha de frente será na defesa das pessoas mais pobres e dos trabalhadores. E, para isso, meu querido, nós precisamos de quê? Nós precisamos fiscalizar o uso do dinheiro público. Porque, se não houver fiscalização do dinheiro público por parte do parlamentar, seja do deputado, do senador ou do vereador, o executivo, em muitas situações, esbanja e vincula e usa dinheiro público para situações que, na verdade, não são prioritárias. E, na minha concepção, tem que ser prioridade o quê? Saúde, educação... Olha o Black falando fora Bolsonaro. Saúde, educação e, principalmente, aspectos sociais que venham atender a população mais carente da nossa sociedade e também venha dar possibilidade para que ele aprenda um curso profissionalizante, para que ele se capacite e possa ter sua independência financeira. Mas, para isso, precisa de quê, Paulo? De políticas públicas que venham trazer isso à realidade. E, para isso, precisa de dinheiro. Então, eu vou fiscalizar o uso do dinheiro público para que o dinheiro seja revestido para essas situações e não com gastos com o privilégio, com uma mata, com barganha, com uma série de situações que, infelizmente, nós sabemos o que ocorre hoje em todas as esferas do poder. E se existe um apalbude, uma putaria, me desculpe o meu linguajar agora, com o dinheiro público, sabe por que existe, meu querido? Porque não existe fiscalizadores que realmente estejam ali em cima. Juntamente com o parlamentar que tem essa função, o outro que tem essa mesma função é o Ministério Público. E você pode ter certeza que eu vou estar junto com o Ministério Público fazendo denúncias e trazendo à baila situações que trazem prejuízo a toda a população, no caso aqui do meu estado de Goiás. Porque o dinheiro público, gente, ele tem um regime jurídico muito rígido. Por quê, André? Porque é público. Não é dinheiro privado. O seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele. Dinheiro público, não. O dinheiro público é exatamente para atender o público e não para satisfazer privilégios e mamatas e o tomar lá da cá. Porque é o Executivo que tem o orçamento na mão. É o Executivo que implementa as ações. Mas grande parte, meu querido, a responsabilidade é dos parlamentares. Que deixa a coisa acontecer frouxa. Não denuncia. Não tem coragem de dar a cara a tapa e mostrar e fazer e falar o que está acontecendo nos bastidores. e o dinheiro público indo por ralo. Deveria ir para a saúde, para ir para pagar cargos. Deveria ir para a educação, estar indo lá para pagar a mamata de um grupo que está louco por verba pública. Então, a responsabilidade é também dos parlamentares. E, infelizmente, se não tivermos parlamentares sérios nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado e na Câmara de Deputados Federais, a balbúrdia e a farra do boi com dinheiro público vai continuar. Porque quem deveria fiscalizar, simplesmente não fiscaliza. Pelo contrário, se torna partícipes de atos criminosos, de improbidade administrativa e de crime de responsabilidade. Infelizmente. E a minha atuação vai ser firme nesse sentido. Pode ter certeza disso.